Olá amigos, eu sou Ricardo Molina, corretor de imóveis aqui na Flórida. Hoje vou apresentar para vocês os melhores lugares para morar em Orlando. Começando por um dos meus favoritos. Celebration é o nosso passeio de hoje. A cidade de Celebration fica a 5 minutos no portão principal do Walt Disney World. Está a 20 minutos de Orlando pela I-4 e a 20 minutos do Aeroporto Internacional de Orlando. Essa é a casa número 1 de Celebration, a primeira a ser construída. Aqui onde funciona meu escritório já foi a sede da The Celebration Company. Celebration foi criada pela Walt Disney Company, a partir de planos que o Walt Disney tinha originalmente para o Epcot Center. Ele pensava em criar no parque uma comunidade futurística exemplar, onde os próprios funcionários da Disney pudessem morar. Mas com a morte de Walt Disney, não houve continuidade desse projeto para o Epcot. Mas a ideia de criar uma cidade modelo não foi abandonada. Quase 30 anos depois após a sua morte, em 1995, seu sonho foi realizado com a construção da cidade de Celebration. A better place to live, ou o melhor lugar para se viver. Essa é a definição de Celebration, que foi criada sobre 5 pilares imaginados por Disney. Saúde, educação, arquitetura, comunidade e tecnologia. Para vocês terem uma ideia, Celebration foi a primeira cidade dos Estados Unidos a ter internet banda larga, e todos os moradores se comunicavam com a administração por e-mails criados pela empresa Smart City, que é a provedora de internet daqui até hoje. A Disney World é o quintal de quem mora em Celebration, mas há muito mais para se curtir nessa pequena e aconchegante cidade. Downtown Celebration é composta por duas ruas, a Market Street, repleta de lojas e restaurantes, e a Front Street, com vista para o Lago Reinhardt, de águas cláumas e brilhantes. Para um centro tão compacto, os restaurantes de Celebration oferecem uma enorme variedade de opções, como a cozinha de Cuba, do Columbia Restaurant, cozinha japonesa nas varandas do Ari Sushi, o Café D'Antonio, com pratos de várias regiões da Itália, o delicioso café da manhã do Market Street Café, o Celebration Tao Tavern, com frutos do mar da Nova Inglaterra, é o paraíso das 99 marcas de cerveja. Para fazer suas compras na Market Street, existem lojas de rua vendendo joias, itens de artesanato, lojas de bolo, sorveteria, além de uma padaria e delicatesa. Existe ainda esse maravilhoso linduado, de onde se pode acompanhar o pôr do sol da Flórida, sentado numa das cadeiras e bancos disponíveis para moradores e visitantes. Vale muito a pena passear por Celebration, explorar e admirar o seu charme e ideais. É possível notar o estilo Disney por toda a parte, com cercas, gramados bem cuidados, ciclovias, espaços públicos, mesas de ping-pong e cadeiras de balanço que realçam o pilar da comunidade tão sonhada por Walt Disney. As casas ficam próximas umas das outras, e toda a cidade foi planejada para se andar a pé, convidando os moradores e visitantes a explorar os calçadões e os bairros cênicos. Os moradores de Celebration podem contar com uma grande variedade de instalações recreativas, como piscinas, quadras de vôlei, tênis e basquete e campos de beisebol e futebol. Existem cinco parques comunitários para os pequenos explorarem e queimarem toda a sua energia nos playgrounds de Celebration. Saúde era um dos principais pilares de Disney para a sociedade modelo. Por isso, as comunidades ou villages são ligadas por 16 quilômetros de trilhas e pontes onde se pode fazer caminhada e praticar o que talvez seja o esporte preferido da cidade, o ciclismo. As trilhas também funcionam como atalhos e facilitam a caminhada dos estudantes para as escolas e a circulação da garotada. Elas serpenteiam por áreas de conservação, ao redor de lagos e por zonas úmidas, fornecendo acesso muito necessário para os moradores que entram e saem do centro para alguns dos maiores eventos que acontecem na cidade, como a feira de carros exóticos, o Halloween, o Oktoberfest, o 4 de julho e o famoso Natal da Market Street. O Celebration Golf Club é considerado uma obra de arte. Foi inaugurado em 1996 e projetado pelo famoso Robert Trent Jones. É um dos lugares mais lindos e conservados da cidade. O circuito e o clube estão abertos aos visitantes, com taxas bastante atrativas, a partir de US$ 29. O clube também tem um ótimo restaurante chamado Windmill Restaurant. O clube oferece uma agenda intensa de eventos festivos, casamentos e festas de formatura, fazendo assim parte da vida social dos moradores da cidade. Educação é coisa séria no projeto de Celebration. Aqui todas as escolas são de excelente qualidade. São 10 escolas em Celebration, sendo duas públicas. Celebration K-8 School, inaugurada em agosto de 1997, e o Celebration High School, inaugurado em novembro do mesmo ano. É maravilhoso ver as ruas de Celebration de manhã cedinho, fervilhando de crianças vindas de todos os lados. E os famosos Yellow Bus levando os pequenininhos para a escola. Em Celebration, existe também um campus avançado da Statsun University, uma das mais tradicionais universidades da Flórida, fundada em 1883 na cidade de Sanford. Nesse prédio também funciona uma das melhores escolas de inglês da região, a ELS, referência de qualidade nos Estados Unidos. E Celebration tem um dos melhores hospitais da região, o Florida Hospital Celebration Health. Mais uma vez, os conceitos inovadores de Disney fizeram a diferença. O Florida Hospital foi criado com uma enorme academia ginástica que ocupa um terço do prédio original. O foco é a prevenção de doenças. O Celebration Health tem também 21 avaliações 5 estrelas e 8 prêmios de qualidade da Health Grades. Além do hospital, Celebration oferece uma série de ambulatórios médicos especializados, laboratório de análise clínica e as clínicas de pronto atendimento, também conhecidas como Walking Clinics ou Urgent Care. Celebration é dividida em sete villas ou comunidades, onde encontramos diversos tipos de moradias, entre apartamentos, townhouses, casas e mansões amplas e espaçosas. A escolha do vila de certo para morar depende dos critérios pessoais de cada um. Por isso, recomendo você fazer algumas perguntas antes de decidir qual o melhor village. Você quer estar no meio da agitação, do centro da cidade, ou prefere uma atmosfera mais silenciosa e amadeirada? Você quer estar perto das áreas de recriação ou das escolas? Prefere estar perto das compras ou as vias expressas são mais importantes para você? Celebration Village, West Village e Lake Evelyn compõem a primeira fase de desenvolvimento de Celebration, com um total de aproximadamente 500 casas, incluindo 76 townhomes e quase 700 apartamentos. A segunda fase do desenvolvimento residencial foi o North Village, com mais de 300 casas e 300 apartamentos. A terceira fase foi o South Village, com mais de 600 residências e quase 500 apartamentos. A quarta fase foi East Village e Aquila Reserve, com um total de 500 residências e 70 apartamentos. O Watson Park é uma vila de 160 acres construída pela St. John Company e contém mais de 600 unidades. Em 2012, foi lançado o Spring Lake Village, que trouxe cerca de 300 novas townhouses e casas para a cidade. E a grande novidade para 2019 é o lançamento do Island Village, o que deve ser a última área edificável de Celebration. Num terreno de 350 acres, serão feitas cerca de mil casas, uma nova Elementary Middle School e novos pontos comerciais. Atualmente, existem cerca de 150 propriedades à venda em Celebration. E os preços variam entre apartamentos de 150 mil dólares até mansões de 3 milhões e meio de dólares. Tenho certeza que uma delas pode ser a certa para você. Bom, acho que já deu para ter uma boa ideia da qualidade de vida que se pode ter aqui em Celebration. Realmente, esse é um lugar especial para se viver. Mas existem outros lugares incríveis em Orlando que eu quero mostrar para vocês. Eu sou Ricardo Molina e espero você no próximo capítulo da série Os Melhores Lugares para Viver em Orlando. Até lá! Os Melhores Lugares para Viver em Orlando.